Acorde ou não tem acorde? O que você faz? Milagres! A polícia é louca. A polícia é louca. Ele já botou primeiro de lá já. É? Não foi café não, não? É. Não é só uma agendidade de café não. É lá. É lá. Não é só agendidade de café não. É lá. É lá. É lá.